o pessoal para quem não conhece que é castanha portuguesa vamos falar que a portuguesa outros castanha japonesa os seus frutos eles dão dentro desses as baixos dele aqui ó aí está abrindo essa aqui a tomadura lá dentro da lona quando eu vou abrir eles e um pedaço de pau porque lá em cima quando ele está bem marrom assim ó eles estão abrindo assim ó porque o fruto maduro lá dentro o fruto maduro pessoal ó mostrar pra vocês aqui no chão ó esse aqui caiu ó o pessoal deve conhecer aí aí ó tá vendo aqui ó como é feito isso aqui você cozinha na água e sal tipo uns 20 minutos meia hora você cozinha na água e sal tá bom abre ele é bem gostoso e você não acha pessoal costuma tem pessoal na europa é muito usado isso aqui principalmente nascer de natal e isso aqui é raro pessoal e é caro isso aqui em se você achar no mercado aí é caro tá vendo ó quem come muito aqui é os esquilo os esquilo hora vou ver se eu consigo fumar eles aqui eles vêm para cá e aí é a árvore antiga pessoal isso aqui ó isso aqui os japoneses plantaram isso aqui no japão acho que séculos atrás aí ó a árvore bem antiga tá vendo ó tudo aquilo era castanheira ó e aí ó e eu tive o privilégio de fica bem atrás da minha casa aqui no sítio aí aqui abri no outro aqui ó tá vendo pessoal tá abrindo ó vai explodir e o incrível que eu falei para vocês que isso aqui é espeta né aqui tá verde ainda ó ó isso aqui chamou isso porque ele espeta mas o esquilo chega aí ele vem ele abre essa casa ele abre aí com as mãos com as mãos é incrível ele vem ele abre isso aqui ó ele abre tira o a castanha de dentro e roia aí roia aqui mesmo olha aí ó tá vendo pessoal tem coisa linda natureza né você conhece por outro outro nome aí deixa aí o seu comentário olha lá eu eu mesmo não tô muito chegado não porque ele é bem é tipo um uma batata doce ele é bem mais seca mas isso aqui é bem apreciado aí é principalmente na europa japoneses adora isso aqui aqui é mais um cair daqui ó tá vendo choveu essa noite então derrubou esses pequenininhos choveu bastante ó vou mostrar pra vocês aqui ó ó caiu esse aqui ó aí pessoal ó 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 Tira essa parte marrom aqui E come a massa de dentro Só mais um vídeo aí Para mostrar para vocês E aqui é como eu mostrei para vocês Para vocês saberem onde está a castanheira Pé de jaca Eu sempre mostro aqui para vocês Esse aqui é um Só que esse aqui é um monstro A jaca está tudo lá para cima Esse aqui é menor Tem a jaquinha que está ali embaixo Meu pé de maracujá Que eu sempre mostro Minhas bananeiras e aqui é minha casa Minha casa está aqui Uma garagem aqui que cabem uns 10 carros Aí dentro Aqui A chaminé do meu fogão anenha Está bem nesse cantinho Tá bom pessoal Uma matéria para mais um vídeo Muita gente não conhece A castanha portuguesa Morar no meio da natureza É tudo de bom Abraço a todos Fiquem com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto